Olá! Em 2019, um censo pet identificou que no Brasil temos mais de 139 milhões de animais de estimação. Só que na região sudeste temos a concentração de 50% desses bichinhos. Essa quantidade de animais representa uma grande população que precisa de cuidados e políticas públicas. Para debater esse tema que interessa muita gente, o Alespe Cidadania de hoje recebe o deputado estadual Murilo Félix do Podemos. Seja bem-vindo, deputado! Olá a todos, agradeço o espaço, agradeço mais uma vez a Mel por ter nos cedido esse espaço para que possamos discutir uma causa tão importante que é a vida dos animais em todo o território nacional. E agradeço também a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nessa entrevista, nesse debate de ideias. E também agradeço a Tati Lopes, que é a nossa vereadora da Causa Animal em Limeira. A gente recebe também a jovem vereadora de Limeira, a Tatiane Lopes, que ela é também protetora animal e vereadora. Seja bem-vinda, vereadora. Sim, obrigada, agradeço a oportunidade. É muito importante realmente esse debate, sempre essa conversa, colocar em evidência a causa animal que tanto padece, mas que a gente juntos estamos lutando para conseguir as políticas públicas que beneficiem todos os animais. Deputado, desde que o senhor iniciou o seu mandato aqui na LESP, o senhor vem falando sobre a questão do Estatuto da Causa Animal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é essa proposta, o que diz essa proposta. Olha, o Estatuto de Proteção Animal é um conjunto, um ordenamento jurídico com leis e normas que seriam tratadas em todo o território nacional. Nós temos hoje o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, temos o Estatuto do Idoso e assim temos vários estatutos que regram para que hajam outras leis quanto aquele assunto. Só que no caso dos animais, nós não temos uma unificação das leis, um princípio dentro de um ordenamento jurídico para que os municípios, para que os governos do Estado possam ter as suas próprias leis seguindo uma lei maior que seria a lei federal. Por isso, a minha ideia, até mesmo antes de ser deputado, eu atuei junto com protetores da causa animal, junto com médicos veterinários, pessoas atuantes na defesa dos animais, para que a gente elaborasse um Estatuto que, a partir deste Estatuto, nós teríamos uma unificação de leis dizendo como deveriam ser regradas todas as leis que agem na defesa dos animais. E teríamos ali também o princípio do bem-estar animal posto dentro de uma lei. Hoje, nós sabemos que não há uma lei que trata o animal como um ser vivo e que dê os direitos a esse animal para que ele possa viver livremente, viver de forma adequada, conforme nós sabemos que tem no princípio do bem-estar animal. Esse princípio, inclusive, é algo defendido pela Organização Mundial da Saúde, é algo defendido pelos países desenvolvidos, os países pertencentes à União Europeia, países como a Austrália. E o Brasil está atrasado nesse sentido. Nós precisamos tratar os animais como seres sencientes, seres vivos, seres que merecem ter os seus direitos e merecem viver de forma adequada, sem passar por maus tratos ou qualquer tipo de prejuízo. E o Estatuto, eu acredito que seria o primeiro passo para que, dentro do ordenamento jurídico, esses animais sejam respeitados. É preciso que a gente lembre um trabalho já realizado pelo nosso deputado federal, Ricardo Izar, e ele fez uma campanha muito louvável, dizendo que o animal não é coisa. E é claro que já teve alguma aprovação na Câmara, se eu não me engano, falta seguir alguns trâmites do Senado e o sancionamento presidencial. Mas esse pensamento também, acho que agrega ao Estatuto, sendo aprovado, pois o pensamento é o mesmo, de que o animal não é coisa. O animal é um ser vivo e merece todo o devido respeito. A gente tem até um caso recente que aconteceu aqui na capital, da pessoa que estava jogando as bolinhas de chumbinho de uma sacada para outra, e ele falou, não, mas não era para acertar as pessoas, era para acertar os animais. Como assim, né? Não faz sentido. Vereadora, a gente sabe que essa é uma matéria do Estatuto que é de âmbito federal. Mas como que a vereança pode ajudar também nessa pauta, trazer essa discussão também para a Câmara de Limeira, para as câmaras municipais? O deputado aqui está trazendo aqui para a Assembleia Legislativa. Como que vocês podem contribuir? Então, o Estatuto, ele realmente vem para a gente ter um norte, porque até então a gente conseguiu a aprovação da lei sanção, que foi muito importante, mas é na esfera criminal. A gente tem o deputado, como o Murilo citou, o Ricardo Zarr, sobre a pauta animal não é coisa, que virou uma hashtag muito importante. E aproveitando das redes sociais, a gente pode novamente pôr em discussão, porque já foi 10 mil assinaturas, Murilo? Foi 10 mil assinaturas e isso foi protocolado em 2018. Então. A deputada federal Renata Abreu absorveu a nossa causa, aceitou, protocolou na Câmara dos Deputados. E, se eu não me engano, deve estar tramitando agora na CCJ. Mas é claro que eu concordo com você. É um assunto que nós temos que agora ressaltar e unir forças para que ele possa ter força. Colocar novamente em discussão, de uma maneira bem ampla, então, em Limeira, eu me comprometo, a gente se compromete, em colocar novamente em discussão com os protetores de animais, com os simpatizantes, que é um grupo muito grande, para a gente colocar de novo em pauta, para estar forçando a Câmara Federal a ter um olhar de prioridade para o estatuto, para a gente conseguir aprovar. Com um clamor popular, com os deputados estaduais e federais unidos, a gente vai conseguir chegar nesse patamar, que é colocar os animais em evidência, para tratá-los com respeito. É o que está faltando. Nesse caso que você mencionou, a pessoa não está acertando as pessoas, não era a intenção, né? Como que um ser vivo, como é um cão, um gato, ou qualquer outro animal, ele também não sentisse. Então, as pessoas ainda não têm, algumas pessoas ainda não têm a noção de que eles são seres como nós. Eles sentem, eles respiram, eles sentem dor, sentem fome, sentem frio. Infelizmente, a gente ainda trata, como sociedade, os animais como coisa. Isso precisa mudar. Vereadora, a senhora também é protetora, né? Então, esse é um trabalho muito difícil, é um trabalho árduo. Muito, muito. E de diário, né, deputado, até com relação à questão financeira, com relação às dificuldades do dia a dia, como é que mudaria na prática também o estatuto? É, eu sou protetora bem nata, que eu falo. Eu sou protetora desde criança, vegetariana desde os meus 12 anos, sou vegana também. Então, eu venho com esse voluntariado, literalmente, desde sempre. E a maior dificuldade é realmente a falta de um estatuto, de uma lei que nos ampare, né? Nós, protetores, a gente chega muitas vezes na casa para verificar uma denúncia, a gente não tem amparo, não tem amparo legal. Então, o estatuto, ele vem para nos amparar. A gente chega e, além de orientar, a gente pode ter o apoio da legislação, que é o mais importante, né? Infelizmente, os animais ainda não têm a prioridade que merecem. A gente está avançando, mas ainda tem muito que avançar e eu acredito que com essa divulgação maior, novamente, com o estatuto, a gente vai conseguir colocar os animais nessa evidência que tanto merecem para ajudar no trabalho também dos protetores, que não é fácil. É muita dívida, é muito resgate, nossas casas estão lotadas e a gente não tem um amparo legal com isso, infelizmente. Olha, para você ter uma ideia, se você me permite, Mel, eu conversei com alguns prefeitos recentemente e são poucas cidades que têm o departamento de bem-estar animal. É, são poucas. E muitas prefeituras, eles ainda tratam o bem-estar animal junto às zoonoses, que são coisas diferentes. A zoonose está preocupada com a saúde humana, evitar que as doenças dos animais passem para as pessoas e o departamento de bem-estar animal é um departamento que deve ser criado pelas prefeituras no intuito de ajudar a saúde do animal. Então, entrando em complemento com o que a Tati disse de forma muito correta, nós temos muitos protetores e protetoras que resgatam animais na rua, cães, gatos e até outros tipos de animais, só que é muito caro você manter esse animal. E muitas vezes, esse animal veio de um atropelamento, veio às vezes de algum maltrato, de alguma pessoa que agrediu esse animal por vontade própria. E essa agressão, esse atropelamento, o animal às vezes foi abandonado porque está com uma doença grave, com algum tipo de câncer, por exemplo. E essas situações, o tratamento desses animais é muito caro. Então, nós temos um trabalho hoje, que eu tenho visto em todo o território nacional, inclusive no estado de São Paulo, do governo federal enviar, a pedido dos deputados federais, mais uma vez eu lembro aqui, do Ricardo Izar, que tem levado castra móvel para as prefeituras, que isso é importantíssimo, que faz o controle populacional, e tem também uma necessidade no tratamento desses animais que precisam, quando são resgatados. Então, por exemplo, um animal que sofreu um atropelamento, os protetores e protetoras acabam tendo que fazer uso das redes sociais. Quantas vezes a Tati fez isso? Direto. Essa é o pessoal já até cansado, né? Resgatou, publicou, precisa pedir ajuda, porque não tem como. Já publica pedindo a ração, auxílio, para poder, às vezes, custear algum tipo de cirurgia. É, o custe é alto. E o nosso intuito, através do estatuto, é inclusive obrigar as prefeituras para que elas se disponham de um recurso para que haja um veterinário na prefeitura, para que o órgão público ajude esses protetores e protetoras nesses resgates. Então, uma das nossas ideias, isso está no estatuto, é que se tenha um SAMU animal, que é diferente de um castramóvel, porque o castramóvel resgata o animal, ele recebe o animal para ser castrado. No caso do SAMU animal, seria uma espécie de um veículo, uma ambulância, para que pudesse socorrer esse animal quando necessário. E há diversas formas de a gente fazer isso. Talvez através de um consórcio animal, que é uma das ideias que eu trato no estatuto, através, talvez, de um convênio com uma clínica veterinária no município. Ou seja, nós temos várias soluções. O que falta, muitas vezes, é vontade. E aí o estatuto vem justamente para obrigar esses entes públicos, os prefeitos, as prefeituras em todo o estado de São Paulo, em todo o território nacional também, principalmente as prefeituras que têm uma população maior, a investir no tratamento e no socorro desses animais que são resgatados por tantas entidades e voluntários na causa. Então, eu acho que o estatuto, até complementando o que a Tati disse, ele vem, de um lado, ajudando as pessoas, implementando leis contra maus tratos. Nós já tivemos várias leis que estão em discussão, algumas foram aprovadas, que geram infrações para aqueles que fazem, praticam maus tratos aos animais. e, além disso, ele vem também dando obrigações ao órgão público para que protetores, protetoras e entidades tenham, além de amparo, também suporte do governo do estado, do governo municipal e do governo federal para que possam resgatar e atuar no resgate dos animais. Deputado, voltando um pouco a essa questão do âmbito federal, estadual, o trabalho que o senhor tem feito é de sensibilizar os deputados federais para que essa matéria passe no Congresso. Mas como que os deputados, seus colegas deputados podem contribuir com esse debate, com essa discussão? Olha, eu acho que a solução é somando forças, porque, na verdade, quem mais entende sobre animal é quem está na linha de frente. Então, a Tati, por exemplo, que é uma grande protetora reconhecida em Limeira, que faz um trabalho muito louvável e lá nós temos muitas entidades que fazem esse mesmo trabalho e outros voluntários e voluntárias que resgatam os animais. Essas são as pessoas que entendem a dificuldade que nós temos na proteção animal. Ninguém mais do que elas e eles sabem disso. Só que nós temos, muitas vezes, que conscientizar os deputados federais da necessidade da aprovação dessa lei e de outras leis também. Então, nós sabemos, né, Tati, que a união faz a força. Sim, sim. Acredito que é o caminho. Justamente. Então, o que eu penso? Isso não é só o Estatuto, mas para outras leis também. A Tati já mencionou aqui alguns casos e nós temos outros deputados que defendem os animais também, mas é unindo forças que nós vamos conseguir sensibilizar, criando, inclusive, uma frente parlamentar de defesa dos animais com deputados estaduais, com deputados federais, com vereadores e vereadoras em todo o território nacional, porque mostrando a força que nós temos, mostrando que essa causa está cada vez mais sendo respeitada pela população e mostrando, acima de tudo, que nós sabemos que os animais não votam, os animais não têm aqueles que possam, eles sozinhos não podem se defender, eles precisam de nós, seres humanos, para defendê-los no que tange ao ordenamento jurídico, no que tange do que se fala referente à política também. Ou seja, nós somos aqueles que vamos defender os animais e a unindo forças junto a uma frente parlamentar, com vereadores, vereadoras, com pessoas que defendem os animais, mostrando a nossa força que vamos conseguir conscientizar os deputados federais, os senadores e até mesmo o Poder Executivo Federal para que esse estatuto e também outras leis federais sejam aprovadas. Vereadora, quando a gente fala dessa questão da causa animal, temas de muita importância como essa questão da prioridade para a adoção, do controle populacional dos animais também é um tema muito recorrente aí. E aí eu queria saber se essa questão do controle populacional, de políticas, de controle populacional ajudariam a minorar esse problema de tantos animais, por exemplo, abandonados que a gente vê pelas ruas. É, são várias ações, mas eu costumo dizer que a castração é a base. Sem castração a gente não consegue avançar. Os municípios, o governo do estado precisa priorizar a castração. Porque quando a gente castra, a gente evita que dezenas de outros animais venham ao mundo para sofrer. infelizmente não há lares para todos, a gente tenta. Eu mesma na minha casa tenho mais de 40 resgatados. Uau! Não é que eu não quis doar, são animais que chegaram doentes, velhos, sem dentes, tem animais com necessidade especial, pretos, que são os mais rejeitados. Então não há lares para todos. E a castração ela vem como base. a gente briga, é muito para falar sobre castração, sem castração a gente não consegue avançar. Então quando a gente começar a ter políticas públicas que incentivem a castração e várias ações paralelas a isso, campanhas de conscientização, de adoção, educação nas escolas, que inclusive é um dos itens do estatuto, priorizar também a educação com relação ao meio ambiente e animais na escola, para que a criança já aprenda a respeitar os animais, para que ela também não venha a ser um adulto que vai abandonar e que vai maltratar. Mas o princípio de tudo realmente é a castração. Quando os municípios entenderem a importância da castração, seja por consciência ou seja por obrigação por uma lei, começaremos a avançar com toda certeza. É a base mesmo. E evita doenças também para que não chegue as demandas de hospital ou de OBS animal. Olha, eu estou fazendo a minha parte, eu tenho duas cachorras e um gato, então todos adotivos. Mas vereadora, eu queria saber, como protetora, a gente sabe que tem a questão financeira, é uma questão muito delicada. A senhora falou que tem 40 animais, para sustentar esses animais não é fácil. Eu queria saber como é que é o processo, por exemplo, de doação, como é que funciona? A senhora falou que usa muitas redes sociais, mas como é que funciona para o depósito, como é que esse processo todo e se a senhora vê que isso é burocrático para o trabalho de vocês? Eu sou voluntária e eu sempre falo que é uma missão de vida. São muitas meninas e meninos, homens e mulheres que se dedicam a essa causa. Então, se a gente não tem como missão, a gente não suporta, porque é muito desgaste emocional, financeiro, então, é o principal. eu, por exemplo, eu custeio dos meus, mas os novos resgatados eu sou obrigada a fazer essas campanhas. Então, a gente faz, se o custo total do resgate ficou mil, dois mil reais, os últimos dois resgatados de maus tratos que estão ainda na clínica, eu nem sei indo o valor exato, a gente está buscando adoção, lar temporário, não encontra, porque são animais sem raça definida, chamados vira-latas, são animais idosos, um desdentado, todo tadinho, que estava com uma infecção terrível nos dentes. Então, assim, são animais de difícil adoção. Então, qual seria a solução? Se esses animais fossem castrados, se eles não tivessem nem nesse mundo tão perverso que é para cães e gatos e outros animais, eles não estariam sofrendo. Mas, já que eles existem, a gente está trabalhando em prol deles. Então, a gente divulga, eu divulgo em rede social, peço ajuda, a gente faz vaquinha, chamado rifa, ação entre amigos, e vai angariando os recursos para estar ajudando a pagar essas dívidas tão altas. A adoção, eu faço entrevista diretamente com o possível adotante, tem uma série de questões, não é simplesmente perguntar nome, endereço, é toda uma entrevista que muitas pessoas já desistem assim que recebem as perguntas, porque requer responsabilidade. Animal não é um brinquedo, as pessoas querem muito bebês e porte pequeno, mas esquecem que vão crescer e vão dar trabalho, porque é uma vida, vão dar custo veterinário. Então, quando elas começam a ler as questões, muitos já desistem. Mas, aqueles que permanecem, passando pela entrevista online, via Facebook, via WhatsApp, eu vou até na casa, avalio a condição da casa, por exemplo, o gato tem que ter muro alto, tem que ter tela de proteção em apartamento. Então, avaliando tudo isso, faz-se o termo de adoção e doa. Mas, às vezes, algumas adoções retornam. Eu estou com um caso que eu doei faz uns seis meses, a cachorra cresceu, é brincalhona, é uma filhote, a situação familiar mudou e a primeira coisa que vai se desfazer é do animal. Então, volta para o protetor. Então, é uma missão, não é para qualquer um. É uma luta intensa e por isso que a gente precisa de recursos da legislação, recursos financeiros para que esses animais tenham o mínimo de amparo. Deputado, o hospital veterinário, ele iria ajudar muito nessa questão, uma vez que uma das grandes despesas que o protetor tem é esse médico. O senhor foi candidato a prefeito em Limeira e o senhor colocou isso como uma plataforma de governo, colocar lá no município de Limeira o hospital veterinário. e aí o senhor falou, já na sua posse que eu estava lá, o senhor falou que quer trazer essa discussão aqui para a Assembleia Legislativa. Fala um pouco sobre isso, da importância de sensibilizar os prefeitos e sensibilizar os deputados com relação a essa questão do hospital veterinário. Olha, Mel, eu tenho dito bastante que quando se trata da saúde do animal, nós também tratamos da saúde da pessoa humana. Porque muita gente me pergunta e diz o seguinte, ou antes de perguntar já afirma, a saúde da pessoa humana já está tão ruim, já carece de investimentos no poder público, então por que nós vamos passar a priorizar a saúde dos animais? Mas além dos animais também serem seres vivos e merecerem respeito, a saúde dos animais está completamente atrelada à saúde da pessoa humana. Então, quando nós deixamos de tratar dos animais, de uma forma ou de outra, nós também prejudicamos as pessoas. Nós temos doenças dos animais que podem ser transmitidas para a pessoa humana, como nós temos também animais que fazem trabalhos, eu falo isso realmente, trabalhos, de auxílio à vida da pessoa. Quantas senhoras e senhores que eu conheci, que na verdade estavam em depressão e adotaram o animal como membro da sua própria família e tiveram a sua vida revigorada com esse animal que passou a ser membro da sua família. Quantas pessoas têm problema de visão e esse animal ajuda a pessoa a ter uma vida mais onde ela consegue sair de casa, uma vida que se aproxima do normal, uma vida onde ela tem uma pessoa ao seu lado, um ser ao seu lado que apoia ela de forma incondicional. Então, esses animais precisam do apoio do poder público e tratar de animais, tratar da saúde dos animais também a tratar da saúde da pessoa humana. Só que os poderes públicos não avaliam dessa forma e o investimento na saúde animal quase sempre é deixado de lado. Então, um dos meus objetivos é justamente, primeiro, conscientizar as pessoas da importância de se investir na saúde animal e conscientizar os prefeitos e prefeitas e os municípios da importância de primeiro criar o bem-estar animal, o departamento dentro da prefeitura que esteja focado em tratar os animais, inclusive com castração de animais. Porque é esse controle populacional que também viabiliza a melhor qualidade de vida dos animais que nós temos. Agora, em relação ao hospital veterinário público, eu visitei alguns hospitais que fazem atendimentos gratuitos. Nós temos a Anclivepa que faz um atendimento aqui em São Paulo, mas não é público, mas é gratuito. Nós temos os hospitais públicos aqui no município de São Paulo. Nós temos também um trabalho muito bem feito em descalvado, em convênio com a universidade que nós temos lá. Ou seja, existem alguns lugares onde nós podemos tirar como um escopo para que seja feito em outros municípios. E recursos nós sabemos que tem. Recursos nós podemos conseguir através do governo federal, podemos conseguir através de emendas parlamentares, através do governo do Estado também. Recursos ordinários que não são recursos que seriam destinados para a saúde da pessoa humana. Ou seja, seriam recursos complementares e é necessário que se faça esse investimento na saúde dos animais. Seja com o hospital veterinário público, seja com o castramóvel, seja com uma UBS animal, seja também com o SAMU animal. A minha atuação como deputado será atuar junto aos prefeitos para que a gente possa, através de emendas parlamentares, recursos do governo do Estado, viabilizar esse tipo de investimento em mais prefeituras. então talvez unindo forças com os deputados que nós temos aqui na casa, tanto o Bruno Ganem, o deputado Bruno Lima e outros deputados também, junto a deputados federais, para que a gente possa unir recursos, unir forças e quem sabe levar a diversos municípios aqui no Estado de São Paulo essa necessidade de ter o seu próprio hospital veterinário público. É desta forma que eu tenho certeza que nós vamos vacinar mais animais, castrar mais animais, fazer um tratamento para que esses animais, às vezes com cirurgias necessárias, aqueles que estão com câncer ou outras doenças que são de alto custo e às vezes as pessoas que têm esses animais em casa, que têm esses animais como membro da sua própria família, não possam custear esse tipo de cirurgia, esse tipo de tratamento e aí eles possam fazer uso desse tratamento junto a um hospital veterinário público. A solução para isso é realmente a união de forças e é dessa forma que eu vou atuar como deputado na causa animal. O senhor tocou em pontos muito interessantes, deputado, principalmente essa questão do apoio psicológico que de repente um animal de fato dá para as pessoas, mas quando a gente fala em hospital animal para tratamento, hospital veterinário, a gente lembra que a demanda é gigantesca. Aqui na Zona Sul de São Paulo abriu um hospital veterinário e já tem filas enormes, as pessoas chegam lá de madrugada porque o tratamento veterinário é um tratamento caro, não é acessível a todas as pessoas, ainda que não estejam abandonados os animais, elas têm muito amor, mas às vezes não têm o dinheiro para fazer aquele tratamento periódico dos seus bichinhos. Eu queria saber, vereadora, como que um hospital desse contribuiria para o trabalho da senhora? Uma vez que a gente colocou essa questão do dinheiro que é um ponto essencial aí no meio do caminho para quanto mais recursos tiver, mais animais a senhora consegue ajudar e eu queria saber como que isso contribuiria e como que a senhora vê que um protetor, por exemplo, seria tratado dentro desse hospital, uma vez que ele traz uma demanda maior do que uma pessoa comum. Como que poderia equilibrar entre uma pessoa comum e o protetor que vem com vários animais para serem cuidados? É, a demanda é muito grande e são anos de falta de políticas públicas em prol dos animais, então quando se abre um hospital realmente assusta, né? Muitas pessoas passam pelas ruas e não visualizam cães e gatos, mas quando acontece uma campanha, seja de castração ou abertura de um hospital veterinário público, até os próprios governantes executivo ou do legislativo assustam pela quantidade de animais que chegam até esses locais, seja uma UBS também. Eu penso que de início para conseguir equilibrar da prioridade aos protetores porque eles resgatam animais em situação de rua, né? Que são tutelados do Estado e para pessoas de baixa renda, talvez seria um começo, já ajudaria bastante. Eu atendi uma denúncia faz cerca de um mês e aí tem o ponto que os animais ajudam as famílias e tem um ponto também que é muito importante que eu sempre procuro falar é que toda vez que a gente vai ver uma denúncia que tem animais em situação de doença, maus tratos, os maus tratos nem sempre é a agressão ou é só a falta de alimento, é o contexto como um todo. A família não tem nem para ela, né? Eu atendi um caso a senhora mal conseguia se levantar da cama, mal conseguia varrer um quintal, não tinha nem para ela e os dois animais idosos em situação deplorável. Então, um hospital ele teria todo o suporte para atender essa família, né? Trazer esses animais que muitas vezes não é aqueles maus tratos que a gente está acostumado que é a paulada, a chinelada, tiro de chumbinho, amarrar. Muitas vezes a família não tem essa condição. Então, um hospital, além de ajudar os protetores que fazem um trabalho que seria de obrigação do Estado, a gente acaba fazendo isso porque a gente faz realmente como uma missão, ajudaria as pessoas de baixa renda. Talvez seria uma opção de início para estar equilibrando essa demanda que vai ser grande. como que são essas denúncias que chegam para a senhora? Que tipo de denúncias elas são? E através de que canal elas chegam até a senhora e a sua equipe? Eu como protetora já por via de rede social, já faz anos, eu sou protetora desde criança, então as pessoas ou vão até a minha casa, agora com a facilidade desses últimos anos com rede social, as pessoas enviam mensagens, relatam, mandam fotos, às vezes é vizinho, às vezes é parente, às vezes passou pela rua, fotografa e envia com endereço. Em Limeira tem um canal que eu acho que é em outras cidades também, liga na prefeitura, eles recebem um número de protocolo e é passado para o departamento que faz a fiscalização. Quando a fiscalização é sempre muito lenta, porque a demanda também é muito grande e eles não conseguem cuidar de todos os casos. E os protetores, como eles são muitas vezes mais rápidos, porque realmente o nosso voluntariado é muito forte, a gente se dedica a realmente todos os horários que sobram, até aqueles que não sobram, às vezes tem um horário de almoço, sai correndo para verificar uma denúncia, principalmente quando parece grave. Muitas vezes é só uma orientação resolve. Eu fui numa denúncia também que era dezenas de gatos em sofrimento, que estavam todos doentes. A situação que eu cheguei é uma casa simples, família é normal, não vi maus tratos, mas vi falta de castração, o que estava gerando um número grande de animais que a pessoa não conseguia muito menos pagar custos veterinários e nem alimentação de qualidade. Então a gente vem com doação de ração, com doação de castração, então as denúncias elas são diversas e chega realmente por rede social. Hoje é sempre rede social. A gente vai parar para um rápido intervalo, o Alespe Cidadania volta em instante, você não saia daí. voltamos com o Alespe Cidadania falando da rede de proteção animal. E eu convido para integrar aí nesse bate-papo o Luiz Escalé. Seja bem-vindo, Luiz. Luiz entrou agora no segundo bloco com problemas de conexão. Seja bem-vindo à rede Alespe. Muito obrigado. Boa tarde para todos vocês. Desculpa aí o probleminha que eu tive aí na comunicação. Não, imagina, isso acontece, a gente já está se acostumando com tudo isso, né? O Luiz, ele pertence à Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis que tem um trabalho bem importante aí de resgate e proteção dos animais. Luiz, no primeiro bloco a gente estava falando aqui com o deputado e com a Tatiana, a vereadora aqui de Limeira, sobre essa proposta que o deputado Murilo Félix quer levar adiante aí de um estatuto de proteção animal. Eu queria saber como que você vê essa possibilidade de haver um estatuto de proteção animal e como isso poderia contribuir com o seu trabalho? Olha, o estatuto vai ser uma peça fundamental para nós protetores de animais e muito mais para os animais, né? Porque está faltando leis sérias, leis que são feitas por protetores. Essas são as únicas leis que realmente a gente consegue fazer, colocar em prática e fazer o bem-estar animal. E muitas leis são feitas por políticos e infelizmente levam o animal a uma condição pior do que já estava, né? Então, quer dizer, é muito importante que nós, protetores, tenhamos uma lei para que a gente possa trabalhar diariamente respaldado e ter garantia de dar uma condição digna para esses animais. Porque, infelizmente, hoje está muito difícil poder ir resgatar um animal na mão de um criminoso, na mão de uma pessoa que judia do animal com essas leis que nós temos hoje. Luiz, como você entrou agora na conversa, eu vou fazer mais uma pergunta para você antes de passar aqui para o deputado e para a vereadora. A gente sabe que essa questão do recurso é uma situação muito difícil para vocês, protetores de animais. Porque, eu estava comentando isso com a vereadora, dependendo do número de animais, o gasto é astronômico. Eu queria saber como é que vocês sobrevivem, como é que sobrevivem a sua associação, como que vocês recebem as doações e conseguem tratar, dá para tratar todos os animais, dá para cuidar de todo mundo ou fica complicado? Olha, primeiro, queria falar que nesses 38 anos de proteção animal que eu estou, já é uma missão de vida, nós estávamos numa situação muito complicada, hoje também se encontramos. Mas estamos vendo uma luz no fundo do túnel, porque nós estamos vendo aí o trabalho do deputado Murilo, uma pessoa que eu já admiro há muitos anos, fizemos muito resgate, então hoje a gente consegue ver que vai ser mais fácil para nós protetores, ainda não, porque não tem nada em prática, e é aquilo que eu sempre falo, existe as ONGs de proteção animal, porque o Estado ele é omisso na causa da guarda dos animais e do bem-estar. Então, hoje, quando a gente vê uma nobre vereadora, um deputado que realmente está na causa animal, fazendo, querendo fazer muito mais pelos animais, e uma coisa que não é política, é uma coisa que, de bem-estar ao animal, a gente tem essa confiança. Então, hoje, a gente consegue trabalhar mais tranquilo. Dificuldade nós temos, porque, infelizmente, hoje, a população, ela é difícil ela contribuir com uma ONG de proteção animal. Quando ela dá alguma coisa, ela quer em troca outra coisa. E a outra coisa é sempre deixar um animal na ONG ou trazer um animal para uma medicação caríssima, né? Então, a pessoa não faz pelo aquele amor. Estou ajudando para aqueles animais que estão precisando. Ela ajuda, ela dá um saco de ração e ela acha que tem o direito de todos os animais que estão na rua ela pegar e trazer para as ONGs de proteção animal. Então, está muito difícil a consciência das pessoas na questão de uma ONG de proteção aos animais. Eu acho que, com esses parlamentares, com a nobre... Ai, quem chegou aqui? vai ser muito mais fácil nessa missão de vida, nesse trabalho que nós temos em proteção animal. O Luiz tocou num ponto muito importante aí desse debate que é essas pessoas, as pessoas que acabam fazendo achando que dá para fazer uma barganha ali com a ONG de proteção animal. A gente sabe que a população de animais é grande, eu falei aqui no começo do programa, 139 milhões, é muito, quase a metade da população brasileira, então, é considerável esse número. E aí, é quase a metade da população brasileira, mas não é todo brasileiro que tem, que quer ter um animal. Então, quer dizer, a conta fica desigual, fica alguns com muitos, que é o caso de vocês, protetores. Mas eu queria colocar um outro ponto aqui nesse debate que eu acho que é muito importante. as leis que criminalizam os maus-tratos de animais. Criar a opinião de cada um de vocês. Deputado, como que o senhor vê a legislação vigente hoje com relação a esse tema e se o senhor acha que ela poderia ser aprimorada? Olha, eu acho que a lei hoje está muito fraca. Eu conheço pouquíssimos casos que houve qualquer tipo de punição e mesmo quando há punição, e aí a Tati pode me corrigir, o Luiz também, mas é uma punição para inglês ver, como se diz o ditato. É uma punição para que tenha um alcance midiático, mas muitas vezes a pessoa de fato não é punida ou é algum tipo de, ela paga algum tipo de multa e se encerra ali. Inclusive, quando se tira a vida de algum animal, isso se resolve às vezes em alguma multa, quando há alguma multa, quando há algum tipo de condenação, porque acho também, tenho certeza de que é necessário uma maior visibilidade dentro do Poder Judiciário no entendimento de que esses animais são seres vivos e nós precisamos, na verdade, de uma sensibilização do Poder Judiciário no que tange a isso. Nós temos excelentes profissionais na área judiciária e em complemento a isso falta leis para que eles possam também seguir. Então, eu acho que hoje, diante dos casos que eu vi, diante do trabalho que eu vi de protetoras e protetoras que fazem, às vezes, resgates ou que veem situações muito complicadas e que não tem como agir porque sabe que não tem um amparo legal para resgatar aquele animal ou poder registrar uma multa de ocorrência porque sabe que nada será feito. Ou seja, até a motivação desses protetores, protetoras, dessas ONGs, das pessoas que atuam na causa animal, acaba sendo prejudicada em relação a isso. Por isso, o Estatuto de Proteção Animal, ele dá um primeiro passo, ele trata do assunto em que esses animais que estão sofrendo maus tratos são seres vivos, sim, são animais que têm os seus direitos e aqueles que prejudicarem esses animais, aí sim, vão estar cometendo um crime e deverão ser punidos quase que da mesma forma quando se faz algum tipo de infração no que tange a pessoa humana. Todos são seres vivos e está faltando consciência das pessoas em relação a isso. A Tati mencionou aqui durante a entrevista da necessidade, o Luiz também fez essa menção, de conscientização das pessoas. E ali, eu me lembro muito bem no Estatuto, existe um artigo que fala sobre a necessidade de se conscientizar das pessoas, que eu acho que é o primeiro passo. E nós ali tratamos de fazer um trabalho de conscientização, inclusive, nas escolas, porque as crianças hoje, elas querem um animal em casa como se fosse um brinquedo para elas. E elas também não têm a consciência de que é um ser vivo, de que cresce e de que esse animal vai acompanhá-lo ao longo da vida porque vai ser dessa criança um irmão junto a ela. E isso precisa ser mudado. Eu conversei uma vez com uma senhora que me procurou porque ela queria doar um coelho para mim. E eu perguntei para ela, mas o que aconteceu? A senhora resgatou esse coelho e ela me contou a história que na verdade ela comprou o coelho na Páscoa para o filho dela e essa criança brincou com o coelho mas a Páscoa teve fim e esse coelho agora não servia mais para aquela família. Ou seja, a ideia seria brincar com o coelho no período de Páscoa mas a Páscoa acaba e aquele coelho na verdade deveria ser dali em diante aliás, desde o início um membro da família. E essa conscientização também falta. Então está faltando uma lei forte que consiga penalizar aquele que comete uma infração que pratica maus tratos para aquele que é omisso quando é o poder público o gestor público tem que ser punido quando não há uma atitude na prefeitura no governo do estado e no governo federal na gestão desse gestor ele deve ser punido por isso assim como as pessoas que em toda a sociedade que praticam qualquer tipo de maus tratos e além disso também é necessário que haja uma lei isso nós vemos que é uma carência muito grande mas que haja uma lei obrigando as instâncias municipais estaduais federais e também as escolas particulares na conscientização das crianças dos adolescentes que quando se fala em cachorro em gato em qualquer tipo de animal nós estamos tratando de seres vivos que merecem respeito e que também tem os seus direitos e que devem ser respeitados além das pessoas também serem respeitados pelo poder público vereadora como que a senhora avalia a legislação vigente de criminalização dos maus tratos é melhorou um pouco com relação a cão e gato com a sanção da lei sanção né que foi um pitbull que teve as suas patas cortadas por uma pessoa por um criminoso então a gente conseguiu com um clamor popular aprovar essa lei e ela é vigente porém é para cão e gato o caso do coelho já não entraria e ainda assim é muito fraca porque a gente se depara na delegacia com dificuldades para registrar uma ocorrência para ter esse amparato até de provas né chega denúncias mas você não tem como provar que realmente há maus tratos que há crime então tem sim muita necessidade de melhorar as leis de aprovar um estatuto que ele consiga abranger de forma geral mais animais e que também uma situação que o Luiz comentou que é muito importante é que as leis elas tem que ter um olhar do protetor tá de quem está na rua de quem faz o resgate não de quem apenas está lá não só do político porque a causa animal obviamente que nós temos os deputados que são de coração que fazem também como uma missão de vida porém tem pessoas envolvidas na política que elas tem um olhar apenas da mobilização popular porque vê que tem voto e aí acaba muitas vezes um político fazendo uma lei que ela não abrange o que a gente vive então é isso que o Luiz comentou é de extrema importância que os protetores diz que as pessoas que vivem a causa animal que resgatam que acompanham denúncias participem da formulação da legislação para que ela seja realmente útil para a gente que vive essa missão tão difícil Luiz qual a sua opinião como que você vê a legislação e mais como que você alteraria essa legislação para que ela fosse efetiva para o trabalho de vocês bom eu toda vez que eu falo do estatuto eu agradeço o deputado Murilo Félix porque é incrível a seriedade desse estatuto mais uma vez eu sempre eu falo uma lei um estatuto criado por protetor baseado em lei para que possa fazer leis sai completamente uma coisa voltada em bem-estar animal em uma condição que a gente possa trabalhar diariamente só para você ver hoje a dificuldade que nós temos aqui em São Paulo nós só temos duas delegacias de proteção animal a primeira e a segunda fica na avenida São João quando a gente precisa do trabalho da delegacia nós que temos que levar um médico veterinário para dar um lau é uma delegacia especializada e não tem pessoas especializadas para fiscalizar não tem um médico veterinário então quer dizer aí a gente começa a ver todo o problema toda a problemática em se criar leis fazer alguma coisa só por fazer então quer dizer agora é a hora para a gente nós protetores estarmos junto com o deputado junto com a vereadora para que possamos realmente fazer leis firmes para que a gente possa atuar e dar uma condição digna para o animal essa cachorrinha que está no meu colo ela foi abandonada ela teria que ter um microchip para que você pudesse ser rastreada a pessoa que abandonou logo que seja localizada ela teria que não poder ter mais animal exclui ela teria que entrar num cadastro da prefeitura do estado ou da federação para que essa pessoa não adquira mais animal porque abandonar é crime e é uma vida não é um objeto você imagina tranquilamente a bombom ainda fica esperando aquela pessoa que cometeu este crime a pessoa abandona vira as costas e pensa que está resolvido entrega numa ONG de proteção dos animais aonde não temos mais lugar e acha que está resolvido este animalzinho ele tem sentimento então nós temos que ter leis firme o estado não obriga ninguém pegar um animal desde que pegue cuide é obrigação baseada por lei então nós agora temos que sentar rever fazer leis que dê condição para esses animais fico muito contente que está aumentando a quantia de protetores que estão sendo políticos não políticos que abraçam um animalzinho e fala que é protetor então quer dizer nesses 38 anos está sendo um tempo muito bom para mim e para todos os protetores que estamos tendo condição melhor de fazer o bem-estar ao animal entrar numa delegacia e ser reconhecido como realmente um protetor antes nós entrávamos nós éramos ignorados riam da gente e não então hoje mudou e agora com o estatuto com a aprovação vai ser muito melhor a gente vai ter condição de dar dignidade para esses animais e as leis tem que ser mais rígida proibição da pessoa que cometeu um crime a crueldade contra o animal não pode mais ter é uma vida e essa vida que merece ter todo o respeito e é aquilo que a gente sempre fala todo animal é tutelado do estado então cabe agora o estado fazer cumprir a sua tutela o que me chama atenção na fala de vocês três é a seguinte afirmação animal não é brinquedo isso é o acho que é o denominador comum da fala e me parece que é uma angústia de todos os dias né ver as pessoas tratando o animal como algo descartável se adaptar a gente põe aí joga fora alguma coisa assim e tudo bem e na verdade não é assim como o deputado bem observou é um é um ser vivo que precisa de carinho de atenção e se você não pode dê pra quem possa não precisa ficar mas dê pra quem realmente tem amor pra cuidar né deputado o senhor levantou uma questão que foi que vai tratar aí com seus colegas deputados que são também da causa animal mas o senhor também pretende estender essa sensibilização pra deputados que tem outras bandeiras que tem outras defesas aí dentro do parlamento claro eu acho que isso tem que ser um assunto tratado por todos os deputados e a única forma da gente aprovar leis é justamente ter uma aprovação na assembleia e no caso de leis federais a aprovação de deputados federais através da câmara e através do senado com os senadores ou seja não há como defender os animais fazer todo esse trabalho nosso levantando ideias ouvindo protetores protetoras médicos veterinários aqueles que atuam na causa animal sem que nós tenhamos um projeto de lei um projeto que seja aprovado pela maioria na assembleia aqui em São Paulo do que tange ao estado de São Paulo ou seja não há como trabalhar a causa animal apenas com os deputados da causa animal o nosso trabalho ele é um trabalho árduo difícil porque é um trabalho de convencimento junto aos outros deputados para que eles se sensibilizem da necessidade de valorizar a vida dos animais já em relação ao estatuto de proteção animal federal que é algo que a ideia inicial foi minha junto ao Dmitry Cian que hoje é vereador em São Carlos mas não é um projeto nosso é um projeto de todos aqueles que defendem os animais é um projeto da Tatiana Lopes é um projeto do nosso amigo Luiz Escaleia é um projeto do deputado federal Ricardo Izar é um projeto do Bruno Lima do Bruno Garen de deputados e deputadas em todo o território nacional ou seja é um projeto onde não há um líder quanto a isso na verdade nós todos temos um objetivo em comum que é ajudar os animais e fazer com que esses animais sejam respeitados pelo poder público é isso que nós queremos nós queremos que os animais além de ser respeitados também tenham os seus direitos junto ao poder público e às pessoas e conscientizar a população em relação a isso e a gente sabe que o caminho número um aqui no Brasil é através de uma boa legislação inclusive que possa punir aqueles que estão praticando maus tratos então a solução para isso é a união a solução é dialogar com deputados estaduais em todo o Brasil que não tem só os deputados de São Paulo nós temos os deputados do Rio de Janeiro os deputados do Rio Grande do Sul os deputados estaduais na Bahia e também outros estados e nós temos os deputados federais também por isso está aí a importância de fazermos um trabalho na rede social levantando as pessoas levantando forças porque nós sabemos que a causa animal é forte sim e a gente tem que se unir cada vez mais nós temos aqui a Tati fez uma menção aqui muito interessante do trabalho da rede social hoje na defesa dos animais porque muitos animais sofriam maus tratos e a gente não ficava sabendo mas é através do Facebook do Instagram e de outras redes sociais que hoje a gente fica sabendo de animais que são abandonados de protetores que precisam de apoio e a gente vai lá e ajuda eu falo a gente através de toda a população que defende os animais ou seja esse trabalho agora tem que ser acrescido junto aos deputados e eu aqui na LESP na Assembleia em São Paulo com certeza vou dialogar com os deputados a casa para que nós possamos juntos ter uma aderência maior de deputados e sensibilizar todos aqueles aqui na Assembleia quanto a importância de termos mais leis em defesa dos animais a gente está chegando ao final do nosso A LESP Cidadania mas eu queria que vocês fizessem uma consideração final bem rapidinho só para que a gente deixasse uma mensagem para cada uma das pessoas que estão nos assistindo lá em casa Luiz por favor as suas considerações finais bom eu espero que a população se conscientize mais que o animalzinho não é um objeto não é um brinquedo as pessoas que vão adquirir um animal que leve para a sua família como para a sua casa como se fosse um membro da sua família ele não adianta depois você mudar não cabe dentro do meu apartamento entrega numa ONG eu dou para uma pessoa eles têm sentimento eles vão ficar com você o resto da vida então faça o mesmo você fique com ele para o resto da sua vida esses carinhas são só amor só carinho nunca vão te trair então tenha consciência em adotar em acolher um animalzinho que seja para a vida inteira não tem no meio do caminho de você pensar não não posso ter não cabe mais no meu apartamento ou na minha casa não existe isso o amor o respeito e a dignidade com esses animais em primeiro lugar se não quiser não pegue mas depois que pegou tenha ele como se fosse um membro da sua família muito bem vereadora por favor suas considerações finais rapidamente primeiro agradeço ao espaço agradeço ao trabalho do Luiz que é um protetor raiz que a gente chama ao trabalho do deputado Murilo e o meu recado fica realmente nessa mesma linha de pensamento do Luiz como protetora mesmo sobre consciência se vê um animal pela rua um animal magro doente faça algo por ele não espere que alguém que tem o título de protetor faça você pode ser o protetor na vida de um animal é muito gostoso quando você resgata quando você cuida trata e vê esse animal gordinho sarado e colocá-lo para adoção seja também um protetor na vida de um animal não é difícil basta ter amor e ter respeito e quando adotar tenha responsabilidade que é o principal que falta nas pessoas a responsabilidade de entender que é uma vida do mesmo jeito que nós temos frio calor fome sede nós temos medos traumas os animais cães e gatos e outros cavalos coelhos e afins também sentem então tenha responsabilidade tenha respeito tenha compaixão e compartilhe compaixão é isso deputado por favor suas considerações finais olha eu agradeço a todos aqui da LESP e da rede LESP pelo espaço a Mel a apresentadora que nos deu esse espaço para que nós pudéssemos discutir esse assunto tão importante que é a defesa dos animais e agradeço também a Tati Lopes por estar presente junto com a gente eu sou prova do trabalho que ela vem fazendo em Limeira um trabalho exemplar salvando cães e gatos e temos lá também outras entidades e fico contente temos outros protetores e protetoras no município também fico contente e cada vez mais nós temos um grupo de pessoas que estão sendo levantados para defender esses animais agradeço ao Luiz por também fazer esse trabalho há mais de 30 anos na defesa dos animais e a todos vocês aqui que nos acompanham eu agradeço por ter participado desse debate ouvindo o que nós dissemos aqui e faço um pedido a todos vamos juntos angariar forças para que possamos criar leis que possam defender os animais e dar direito a esses seres vivos que merecem cada vez mais serem respeitados por todos nós e através de vocês que a gente pode fazer um trabalho na rede social divulgando cobrando dos parlamentares seja dos vereadores deputados e senadores para que os animais sejam cada vez mais reconhecidos é dessa forma que nós vamos conseguir valorizá-los cada vez mais agradeço a todos por estar nos acompanhando e muito obrigado e peço mais uma vez vamos juntos levantar essa causa tão importante que é o Estatuto de Proteção Animal muito obrigada deputado obrigada a todos esse foi mais um Alespe Cidadania a gente falou da rede de proteção animal a gente falou também sobre o Estatuto de Proteção Animal falamos com o deputado Murilo Félix do Podemos Tatiana Lopes vereadora de Limeira e o Luiz Scalha que é protetor animal muito obrigada pela sua companhia você fica agora com a programação da Rede Alespe você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alespe nas nossas redes sociais até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto